A bastante família, acho que todos tem boas vozes pelo bem entender Eu sou, a Elbina é carismática Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xabola Que deram o vídeo hoje, estou aqui com o Marcelo para um react Roda aqui Antes de começar o vídeo, inscreva-se, compartilhe os nossos vídeos Isso é muito importante, isso ajuda bastante a crescer o canal E hoje vamos reagir a uma das canções mais populares do Festival Kengis desse ano Que é a canção da Elbina e Família Kelmendi Que a canção se chama Duye Pronto para reagir a canção dela, Marcelo? Estou pronto Também estou, então vamos lá Um, dois, três, foi Agora foi Já mostrou que ela tem a voz Ou seja, para mim já vai representar o banner só com esse vocal Ah, interessante Por um momento eu pensava que a Elbina se tirou o rabo de cavalo Se não, tirou Tá, as vozes estão interessantes juntos Eu acho interessante Sim Tá, gostei Tem algo meio tradicional e algo meio bem animado Sim Eu por causa que gosto da vibe Dos elementos tradicionais Oh meu Deus, o efeito de câmera de novela indiana Pum, 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 pum Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tá, mais localização Não, eu gosto do pormenor é que ela colocou a família toda em palco Eu acho assim uma coisa estranha, vá Mas ao mesmo tempo, acho que resulta aqui E indo agora as opiniões Marcelo, o que achaste? Gostei bastante, eu gostei Gostei bastante dos elementos tradicionais da canção Gostei das vozes Acho que não só a Elbina, mas também a restante família Acho que todos têm boas vozes, pelo bem entender A Elbina é carismática Eu acho até carismático Acho que a pessoa é carismática Acho que tem aqui um Eu acho uma aposta bastante interessante O Lensami prendeu-me E eu fiquei hipnotizado A vê-los todos a atuar, digamos assim Sim, também gostei da música Ela é um tanto quanto animada Para mim Porque ela é dramática e animada ao mesmo tempo E é algo meio conflitante Mas eu gostei das vozes de todos A Elbina é bastante carismática A música é interessante do começo ao fim E ela tem um vocal maravilhoso Para mim, de longe, é uma das candidatas mais fortes do Festival Iqueng E partindo agora as notas Eu vou dar o Itimaio Vou contigo também Vou dar um 8,5 para a canção da Elbina E qual é a nota que vocês dão para a canção do Ié? Deixem um comentário aqui embaixo E aproveitem de compartilhar os vídeos Dá um joinha nos vídeos Se inscreva no canal Clica no sininho Para não perder as notificações Depois mais vídeos Mais exemplos Eu não perco Até o próximo vídeo E tchau tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.